E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinicius e hoje eu vim reagir ao meu último jogo, Digsai, Digsai, não sei, Jogos Mortais, Papiros da Batata, é a primeira vez que eu vejo esse cara na minha vida, me pediram bastante sobre o vídeo dele, então vamos reagir, se inscreve no canal, já saiu um vídeo mais cedo, vai lá dar uma conferida e é isso, vamos lá, 3, 2, 1, play! E ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, temos vídeo de segunda, domingo, todos os dias, pode ir lá, e vamos lá galera, vamos brincar até o fim do ano, eu sei que vocês conseguem, pão, pão, tirar os anúncios, não paga o YouTube. Olha a história do cara lá, mano, reagiu especial. Não sabia. Oi. Por que mano? Maldito, velho. Eu achava que ele pegava só quem era, tipo, assassino, essas coisas, sabe? É o dia, mano. É isso realmente chato, velho. Sua vida, agora eu tenho um plano As armadilhas farão o que eu quero Meu rosto sempre será um segredo Representado por esse boné Nesse banheiro, você o conhece de algum lugar Só um fotógrafo, é isso que ele te faz pensar Vamos lá, correntado No centro, o corpo coberto de sangue Será é a sua chave Eu quero ver carne, não faz igual antes Se libertou com uma jura de sangue O corpo na sala não está morto Não poderá sair vivo daqui Eu sou o Dickson Mano, que bizarro Meu Deus Olha essa voz Estão dependendo Meu Deus Eu tenho um segredo assim Então ele morreu e tem outra sumida boneca agora Velho, ele morreu e tem outra sumida boneca Velho, eu preciso assistir isso Gente, eu tenho uma lista enorme de filme, animes, nossa série Mano, eu tenho que ver com vocês ano que vem Que eu planejo começar a fazer as lives Vou ver tudo com vocês Eu tenho certeza que vocês vão lá estar me acompanhando Beleza? E é isso gente Obrigado por que a gente ficou até aqui Até a próxima Beijão na bunda E falou Tchau 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 Tchau